Vamos juntos rezar o 45º dia da novena dos três meses com São José. O Espírito Santo nos ajude a levar uma vida consagrada ao Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vasculhar nossa história nos faz enxergar que não caminhamos sozinhos e que Deus está e é o princípio de tudo. Depois de todas essas coisas em nossas vidas, brotava em meu coração uma certeza absoluta, a de que Deus rege nossas vidas quando nos entregamos à sua vontade. Todas as coisas que aconteceram ainda estavam sendo assimiladas e não tinha o domínio nem a clareza do todo. Mas uma coisa era certa. Nossa vida, quando consagrada a Deus, adquire um sentido pleno e irrestrito. É então, usei de minha liberdade, concedida por Deus, para obedecer ao próprio Deus. Confesso que em muitos momentos senti medo, insegurança e até tive muitas dúvidas. Mas, felizmente, não cultivei esses sentimentos, pois a lembrança do dedo de Deus tocando a minha história era muito maior do que o mesmo. Desta mesma forma, não há como pensar em desistir, muito menos em abandonar tudo. A missão que Deus me deu tornou-se a razão do meu viver. Mais do que isso, é minha verdadeira felicidade. Conselho de São José para você. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Amém.